Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você ir de casa São Paulo e Rogério Senna definem prioridades no mercado da bola pra próxima janela de transferência que tá muito próxima de abrir David Neres próximo de um acerto Gringo no Tricolor, Martim Ogeda é um novo especulado no São Paulo São Paulo chega a marca expressiva no Campeonato Brasileiro Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora Se você se interessou, fica até o final Não saia por nada, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Se inscreva se não for inscrito E ativa a sineta pra receber as notificações de novos vídeos Pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor no Morumbi E nem o vídeo aqui dentro do canal Mas antes, você que tá precisando fazer um investimento a curto prazo Ou pagar alguma dívida Esses boletos que não param na nossa vida, né? Sempre tá aí batendo a porta Tá precisando de um dinheiro Tem seu FGTS parado e não tá conseguindo sacar Eu vou te dar a dica aqui especial O pessoal da Mais Ágil vai te ajudar a antecipar o seu FGTS Vai te ajudar nesses seus planos, né? No seu investimento, no seu boleto que tá pra pagar Tem que tá vencendo aí, você não consegue pagar Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo O link do WhatsApp do pessoal da Mais Ágil Entre lá e antecipe o seu FGTS, beleza? Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias E o São Paulo na última rodada Aconsou aí uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro O time de Rogério Ceni é o único até aqui no Campeonato Brasileiro Que marcou gol em todos os jogos Pelo menos um golzinho o São Paulo marcou em todos os jogos Do Campeonato Brasileiro até aqui, beleza? Até que foram 17 gols marcados pelo Tricolor Fica atrás apenas do Palmeiras que tem 19 gols marcados E tá empatado com o Atlético Mineiro que também tem 17 gols, tá? Esses 17 gols do São Paulo Oito foram do Caleri Argentino Artilheiro do Tricolor na temporada Com 17 gols E oito gols no Brasileirão Em oito jogos na competição, né? O Caleri arrebentando como sempre O São Paulo também é o sexto time Que mais finaliza a gol na competição, tá? Embora nos últimos três jogos Tenha diminuído muito a média, né? Teve uma queda brusca aí E nos últimos três jogos a média de apenas três finalizações Na baliza, no gol ali certinho mesmo Embora não entre, mas que vai em direção ao gol Apenas três por jogo É uma queda muito significante, né rapaziada? São Paulo agora vai ao Rio de Janeiro Na quinta-feira vai enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão No Engenhão, se não estiver enganado Às quatro horas da tarde Feriadão, quatro horas da tarde É um bom horário pro feriado aí, né? Que provavelmente vai ser prolongado O Fogão vim de quatro derrotas consecutivas E tá há mais de um mês sem vencer Crise no Fogão, crise! Será que São Paulo vai voltar a marcar? Vai continuar marcando gols? Tem que marcar e não pode levar gol, né? Porque o São Paulo tá levando muitos gols também Não pode levar gol Tem que ser igual contra o América Mineiro Sem levar gol, tranquilo, de boa, tá? E pra esse jogo, São Paulo vai ter a volta do Arboleda Que tava com a seleção equatoriana O Beraldo, que tava com a seleção sub-20 Também volta Igor Gomes, que volta de suspensão Também está à disposição do técnico Rogério Senne O Diego Costa com o Edema É dúvida pro jogo de quinta Não tá descartado Ele treinou hoje Fez aquecimento com o grupo Mas depois fez o resto do trabalho no Refis É dúvida pra quinta-feira O Caio, que voltou da seleção sub-20 Com um probleminha Uma pequena lesão Foi avaliado hoje Assim como o Luan E ambos não foram detectados Ainda não tem a confirmação Da gravidade da lesão Ainda não tem a confirmação Da gravidade da lesão Esperamos aí que não seja nada de grave Tá, rapaziada? Antes de continuar falando sobre O São Paulo e o Mências Até aqui, jogou 5 dos 16 jogos Do time de Rogério Senne Desde quando chegou, tá? Há 3 jogos Ele não é sequer acionado Do banco de reservas Ele não entra em campo Em entrevista coletiva Depois do jogo contra o América Mineiro No último domingo Rogério Senne explicou Por que não está utilizando O André Anderson Por enquanto, olha só Ele tem talento Mas tem que cumprir parte tática O jogador entra com uma determinada Função defensiva Ofensivamente tem liberdade Defensivamente tem que entregar Algo para nós É assim que nós esperamos Disse Rogério Senne, tá? O Igor Gomes também não marca ninguém Mesmo assim é titular absoluto Do seu time, Rogério Senne Então não faz sentido nenhum Você falar uma coisa dessa Então a gente não consegue entender O porquê o André Anderson Não está tendo oportunidades Com o Rogério Senne Já que você contratou ele Vindo lá da Europa, né? Vindo da Lazio, né gente? Então contratou por quê? Se não vai utilizar Se ele não cumpre a parte tática Pra que trouxe? Será que é mais uma Contratação estilo Leco, Raí Pássaro e companhia Que você contrata E não utiliza o cara? É só pra gastar dinheiro Com salário? É só pra falar Ó, trouxemos um cara da Europa, hein? Tem que botar o cara pra jogar O cara já mostrou Que é talentoso Que pode render muito A esse time E é uma função O André Anderson Tem a característica Que o São Paulo Não tem no elenco Faz uma função Que o São Paulo Precisa muito Pra mim o André Anderson É muito mais um meio avançado Do que um meio campista centralizado Um segundo volante, por exemplo Que é onde o Rogério Gosta de colocar ele Pra mim ele é muito mais Um meio armador De jogadas Estilo Estilo, tá? Não comparando o futebol Mas estilo O Hernanes E você não me coloca O André Anderson Chegou ao São Paulo Por empréstimo Até junho Do ano que vem Com opção de compra Fixada em 15 milhões De reais Você ainda acredita No futebol Do André Anderson? Ele tem tempo E tem qualidade Tem bola Pra ser titular Desse time Tem bola É só dar oportunidade Pra ele, tá? Você acha que ele Merece estar entre os titulares? Tem que ter mais oportunidades? Comente aqui embaixo Rogério Senna E diretoria do São Paulo Definiram as prioridades No mercado da bola Sem citar nomes Algumas posições São tratadas Como prioridades, tá? A janela de transferências Abre no dia 18 de julho E fecha no dia 15 de agosto Só que isso não impede Os clubes de negociarem Antes disso E concretizarem Contratações Antes da janela abrir Só que pra inscrever Tem que ser apenas A partir do dia 18 de julho, tá? O principal pedido Do técnico Rogério Senna A prioridade Do técnico Rogério Senna É um ponta de velocidade Pelos lados do campo Rogério Senna impediu isso Desde o começo do ano E até agora não chegou Nomes como Soteudo Douglas Costa E Luiz Henrique Foram nomes Que o São Paulo Tentou no mercado Mas não conseguiu Devido aos valores Com Soteudo Ficou bem perto Inclusive De fechar com Soteudo Mas na última hora Não conseguiu, tá? E aí ainda é falar Que não tem dinheiro Vai estar de Soteudo Vai estar de Douglas Costa Jogador caro E aí vai falar Que não tem dinheiro Tá de brincadeira, né? Alguma coisa tem Enfim, além do ponta Que o São Paulo Tanto quer Que o Rogério Tanto quer O São Paulo também Prioriza a contratação De um goleiro De um zagueiro Volante E centroavante Para ser o substituto Do Caleri As quatro posições aí E o meia Armador também está Na mira Mas não é tão assim Em prioridade A diretoria pretende Contratar pelo menos Quatro reforços Nessa janela No mínimo quatro, tá? Mas aí vai chegar dois Porque vão dar desculpa Porque não tem dinheiro Para esconder a incompetência De não saber negociar Contratar jogadores, tá? Enfim, algumas vendas De jogadores Que nem tão mais No São Paulo Podem ajudar Nas contratações Desses jogadores Que a diretoria Quer, né? São casos, por exemplo Do Antony O São Paulo Espera vender um jogador Do atual elenco E mais a venda Do Antony Para ajudar a contratar Esses quatro, cinco jogadores Que a diretoria São Paulina quer Segundo informações Lá da Europa O Manchester United Já teria feito Uma oferta oficial Ao Ajax Pelo Antony No valor de 60 milhões De euros O que dá mais ou menos 314, 15 milhões De reais Na cotação atual E o São Paulo Como tem 20% De mais-valia Mais a porcentagem De clube formador Do atleta Teria direito A mais ou menos 52 milhões De reais Pela venda Do Antony Outro que pode gerar Uma grana Ao São Paulo É o David Neres E está muito perto De fechar com o Benfica Mas a Juventus Também já abriu Negociações Pela contratação Do David Neres A Juventus Abriu negociações E informações Lá do Tutto Sport Da Itália A Juventus Quer contratar O David Neres Para essa temporada Ver um jogador Com uma opção Mais barata No mercado da bola Só que o Benfica Está muito perto De vender O Everton Cebolinha Ao Flamengo E o nome do David Neres Começa a ganhar Ainda mais força No clube português Para onde vai o David Neres? Não me interessa Eu sei que ele vai render uma grana Porque o São Paulo É clube formador do atleta Tinha 20% dos direitos econômicos dele Mas vendeu Naquela transação Do Antony Ainda na gestão Leco Muitos nomes vão ser especulados No São Paulo São Paulo que vai contratar E é normal No mercado da bola Recentemente O Luca Orellano Foi especulado Mas de cara Já foi descartado Pela diretoria Agora o nome que aparece É o de Martim Ogeda O mais novo especulado Ele que pertence Ao Godoy Cruz Da Argentina O atacante de 23 anos Até que nesse Esse ano ele fez 17 jogos Marcou 7 gols E deu 5 assistências Pelo clube argentino O São Paulo já descarta O nome porque É um investimento muito alto Que a diretoria Não tem condições Para fazer Recentemente Ele recebeu Uma proposta Do Dinamo Zagreb De 5 milhões de euros E foi recusada Pelo Godoy Cruz Que acredita Que ele vale muito mais Do que isso Então o São Paulo Descarta completamente Esse nome do Ogeda Nos bastidores O São Paulo busca Por nomes que sejam Mais baratos No mercado E eu vou trazer Amanhã Um nome Que pode ser Uma boa opção Barata O São Paulo não vai gastar Nada Para o setor de ataque O ponto de velocidade Que o Ogeda Sene tanto quer Assim Martim Ogeda No São Paulo Está completamente Descartado Beleza rapaziada Por hoje é só rapaziada Obrigado por ficar comigo até aqui Forte abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Deixa o like aí se gostou Se inscreve se não for inscrito E eu fui